Oi meninas, como vocês estão? Tudo bem? Bom pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal E eu fiquei aí, né gente, um tempão sumida do canal Acho que fiquei mais de dois meses aí sem postar vídeo, sem gravar Mas gente, eu tô numa correria danada, graças a Deus, né? E fiquei também, aí é... Ah, fiquei um bom tempo, meu telefone estragou Fiquei um bom tempo sem telefone Então, tive que ficar sem gravar E a gente vai ficando um pouco sem conteúdo também Mas hoje, peguei aqui, vou fazer uma aplicação de Enem E resolvi aqui compartilhar com vocês Ah, o Enem aqui no meu cabelo E na semana passada, eu tô continuando com o Pelúcia, tá? Porque aqui na minha cidade, geralmente é o único que eu acho Eu gosto do Pelúcia, mas o problema dele é o cheiro Gente, ele fica um cheirinho bem forte ali no meu cabelo de ferro Mas, como eu tava falando pra vocês Semana passada, eu apliquei o Pelúcia Só que o Pelúcia é forte Pro meu cabelo, meu cabelo é fim, tem que ser o Pelúcia médio Eu apliquei esse aqui, que foi o forte Tá? O Pelúcia é forte, ó Porque, gente, eu fiquei aí quase... mais de 45 dias Fiquei uns 50 e poucos dias sem fazer a aplicação do Enem Fazer muito frio, eu tava com preguiça, meio sem tempo e tal Então eu não apliquei o Enem, gente E a minha raiz, ó Minha raiz tá muito alta, tá vendo? A minha raiz ficou gritando Então eu acabei passando na semana passada o Enem forte Hoje eu vou passar o Médio de novo e eu vou intercalando Porque, gente, já vou pra 40 aplicações Como eu falei, não fiz ali a risca, né? Fiquei aí 50 e poucos dias sem aplicar o Enem E vou pra 40 aplicações e a raiz não tá lisa E aí, como eu fiquei esse tempão todo sem aplicar, piorou, né? Mas, da mesma forma, gente Eu ainda assim tava satisfeita porque Era só passar a prancha nele todo Da raiz até a ponta, né? Que ele ficava aí normal Ficava... espero, né? Esperava ele secar Lavava, esperava secar E vinha com a prancha Não tava usando secador Escova secadora, nada disso Era só a prancha mesmo E ele tava mantendo ali, desse jeito Só que eu passei, né? Voltei a usar porque ele tá muito... A raiz dele tá gritando Aí eu passei o forte E agora eu vou passar o médio Eu vou intercalando Uma semana eu não vou fazer de 4 em 4 dias Vou fazer uma vez por semana De 10 em 10 dias por aí Pro cabelo não cair Mas eu vou intercalando Uma semana passo o pelúcia forte Outra semana eu passo o pelúcia médio E vou ver, gente Depois eu consigo comprar o Enê da Amazônia Porque dizem que ele é muito bom também Mas... Não acha dele aqui, tá? Aqui em Ouro Preto A gente costuma achar Só o pelúcia ou o Renal E o Renal não optei por ele Porque... Ele é mais fraco, né? Eu já passei ele Sentindo mais fraco do que o pelúcia Então é isso, gente Eu lavei aqui o meu cabelo Só com o shampoo aqui, ó Ele é 2 em 1 D'Arne É 2 em 1 Shampoo e condicionador Gente, pensa no shampoozinho bom Nossa, que shampoo bom E assim O cheirinho dele Uma delícia Ele fica um cheiro muito gostoso No cabelo Aí eu usei ele Lavei só com ele Passei duas vezes E vou esperar aqui Meu cabelo secar Pra eu vir aplicando esse ENE Porque é bom aplicar no cabelo limpo, né gente? Porque... O cabelo, à medida que ele vai sujando Ele vai ficando engorduroso aqui O couro, então, aí a raiz não alisa mesmo Vou esperar ele secar aqui Pra gente começar Com essa aplicação Não vou passar a prancha Porque quando a gente passa a prancha na raiz E depois vem com o ENE É... Costuma ajudar aí no processo de alisamento Mas eu não vou Porque eu tô sem paciência Pra passar a prancha antes Depois vim com o ENE Depois que eu passar o ENE Que o ENE secar, né? Que eu lavar, secar Eu vim com a prancha de novo Então eu não vou fazer isso Vou esperar secar Na hora que secar aqui E agora ele tá secando bem rápido Apesar de que o tempo tá bem friozinho lá fora Mas eu vou enquanto ele vai secando É que eu vou fazendo algumas coisas lá pra dentro Na hora que ele secar eu volto Pra gente começar essa aplicação aí, tá? Ah, gente, antes, né? Se você já é inscrito aqui no nosso canal Continue aqui com a gente Você é sempre muito bem-vindo Pra você que não é inscrita Chegando agora Seja muito bem-vindo Sempre E fique aqui com a gente também Não esquece de deixar seu like Avaliar o vídeo se gostar E é isso aí Você vai ser sempre muito bem-vindo também Gente, então Vou agora fazer o que eu tenho que fazer lá pra dentro Na hora que o cabelo secar eu volto Pra gente começar com a aplicação aqui Do ENE na raiz, tá? E lembrando que com essa aplicação Vão ser 40 aplicações Que eu tô Eu tô aí anotando as aplicações Pra eu não me perder também E outra coisa Já tem um ano, né, gente? Agora no outubro vai fazer um ano Que eu tô usando o ENE E como eu falei pra vocês Não Não tô seguindo a risca ali, não Mas pra mim foi assim A melhor química da vida Não sai dele tão cedo É, às vezes o cabelo cai um pouquinho Cai, tá, gente? Mas o meu já caiu mais, né? Quando eu usei o ENE Zilda O meu cabelo caiu muito Mas muito mesmo, assim Sem noção do tanto que o meu cabelo caiu E eu fiquei até preocupada Mas também, gente É o ENE bom, tá? Também eu não fiz teste de mecha Não dei muita pausa E ele é o ENE mais forte Mas pro meu cabelo, assim É, não foi muito bom, não É, caiu meu cabelo Mas eu creio que se eu tivesse dado uma pausa boa Se eu tivesse feito teste de mecha aí, né? Mas depois que ele Que ele, ali caiu Eu fiz algumas máscaras aqui em casa Máscaras caseiras Comecei a lavar com o chá de goiabeira As folhas da goiaba ali E assim, nossa Meu cabelo melhorou muito E depois do pré-pul também Meu cabelo é outro Então, de vez em quando ainda cai sim, tá? Mas é aquele Normal que cai no cabelo da gente, né, gente? Porque dizem que é normal cair 100 fios por dia Mas ele tá caindo normal De todo cabelo cair E eu já reparei uma coisa também Quando eu lavo o cabelo na água quente No chuveiro Ele cai mais do que quando eu lavo o cabelo na água fria Então eu tô sempre optando por lavar ele na água fria Mesmo quando tá muito frio Se eu não der conta de lavar na água fria Mesmo ali debaixo do tanque Eu lavo na água bem morna, quase fria E outra coisa que eu tô fazendo também Que tá, que eu acho que deu muito resultado É depois que eu termino de lavar totalmente o meu cabelo Eu pego 500ml de água fria E duas colheres de vinagre de maçã Misturo, gente, jogo no cabelo Eu até deixo as pontas uns segundinhos ali dentro dessa água E depois jogo no cabelo Nossa, meu cabelo tá dando um brilho depois Eu tô gostando demais Eu acho que isso também ajudou muito aqui no processo, né De não cair mais Mas é isso, gente Vou lá terminar de fazer o que eu tenho que fazer E na hora que secar, eu venho pra aplicar aqui com vocês, tá? Bom, meninas, voltei aqui, ó Meu cabelo já tá, assim, 90% seco Vocês verem que as pontas já tá bem secas Só a raiz que ainda tá um pouquinho molhada E, gente, com ele seco aqui dá pra vocês terem a noção, né Como que a raiz tá alta Ó Não sei se tá dando pra vocês verem aí Mas a raiz tá muito alta E, assim, confesso que Ai, gente, quase que eu nem ia passar nada, tá? Porque eu tô bem desanimada Tá fazendo frio, tô bem desanimada Eu falei assim, ah, já seco mesmo Eu acho que eu só vou passar a prancha e pronto Mas se eu ficar deixando também ficar sem passar A raiz, né, vai só ficando mais crespa ainda E aqui, e outra Gente, eu ando com minha cabeça tão ruim Mas tão ruim Eu guardei o Enê E quem disse que eu tava achando Escondi ele de mim mesma Nossa, mas procurei, procurei, procurei Nada Custei achar, gente Tava dentro de uma sacola Dentro de... Tava enrolado, igual veio da farmácia Dentro de... Em um papel Papel cor-de-rosa E tava dentro de uma sacolinha Coloquei dentro de uma caixa Em cima do guarda-roupa Tava bem escondido mesmo E eu vou passar aqui, ó Como eu falei Vou passar esse aqui agora Pelúcia médio E é isso, gente Eu vou passar aqui Porque a raiz tá bem mais aqui Como eu falei Se eu já quisesse passar a prancha Desde a raiz, né Até a ponta A raiz abaixada aqui Mas não vou fazer isso Não vou passar o Enê Apesar de que eu não tô Hoje eu tô bem desanimada Mas eu vou passar Porque senão Essa raiz vai só, né Ficando cada vez mais alta aqui E sinceramente, gente Aí pra quem tem a raiz muito crespa Igual a minha Eu acho que o Enê Não alisa assim 100% não, tá? Dá pra ficar Dá pra ficar Tranquilo Igual aqui, ó Se eu não quisesse Até passar na raiz Não precisava Mas quando a gente Passa a mão Se incomoda Mas se eu quisesse Passar a prancha Só nas pontas Aqui agora Pra modelar Fazer aquelas voltinhas Na prancha Dava pra passar Despercebido De boa E passando na raiz Ela baixava mais Mas assim Sinceramente Eu acho que É 100% O Enê Não alisa não, tá? Eu até tinha pensado Em passar um Botox Da Maria Bonita Que ele é compatível Com o Enê Como eu já tava Mais de 40 dias, né Mais de 45 50 e poucos dias Sem passar o Enê Eu tinha até pensado Que minha irmã Tem um Botox Em pegar o Botox Lá com ele E passar Mas depois eu pensei Ah, não vou passar não Porque o meu cabelo Ele é muito sensível Então qualquer coisa Ele cai E como eu já tive Aquela queda lá Com o Enê Então é melhor não Eu vou me virando aqui Do jeito que der mesmo Então é isso, gente Eu vou abrir aqui o Enê E a gente vai começar A aplicação Vou colocar na vasilinha, né E vou começar A aplicação dele É... Vou usar, né Já usei, semana passada Usei o Forte Hoje eu vou usar o Médio Quando for semana que vem Eu volto pro Forte de novo Vou intercalando assim Então vou começar aqui A aplicação E hoje, gente Eu vou passar aqui Nas pontas Olha a Glicerina, tá Tem muito tempo Que eu não uso a Glicerina No meu cabelo também Eu tava fazendo sempre O Pre-Pur Com aqueles cremes Da Scala E tava usando O creme com óleo de ríssimo Aí tem muito tempo Que eu não passo a Glicerina Como tá frio, né Eu vou passar Não é bom passar a Glicerina Quando tá calor Mas tá frio Eu vou passar Porque eu gosto bem Do resultado da Glicerina também Hoje nas pontas Eu vou proteger aqui Com ela, tá Então é isso Misturei bem aqui, ó Vou proteger aqui Minhas pontas E vou colocar a luva Não tô detestando Trabalhar aqui Passar o Enê de luva Não sei se é porque Essa luva é um pouco Mais grossa Mas ela é boa Essa luva Ela é melhor Do que aquela branca Fininha Mas eu me adapto Melhor com a outra Fininha Eu tô precisando fazer um corte Aqui no meu cabelo Porque eu tenho tirado as pontinhas Mas Nossa, eu morro de dó De cortar a cabelo Então eu vou tirando Bem pontinha Bem pequenininha mesmo Tô até pensando em comprar Aquela Aquela maquininha, né Tipo uma prancha Que faz o corte bordado Que aí vai tirando só as Só as pontinhas Duplas mesmo, né Mas ela dá um efeito bacana No cabelo Tô até pensando aí Vou ver se eu consigo Comprar uma daquela Lá pra mim Porque Meu cabelo tá precisando Aqui de um cortezinho Como eu tenho dó De cortar Eu vou passar Aquela escovinha Aquela máquina lá Pra ver se Se dá um resultado Bom aqui Porque isso também ajuda, né O cabelo aqui No crescimento Fica mais bonito também, né Então é isso Ó, pontas protegidas Vou nem limpar a mão, não Ah, gente Um truquezinho aí, ó Se vocês não sabem Uma coisa boa Da glicerina também Ela ajuda aqui, ó Nos cílios Ela dá uma engrossada Nos cílios Pra quem tem o cílio Muito fininho aí Ela dá uma engrossadinha Nesses cabelos aqui Então eu passo um pouquinho Aqui, ó E deixo Então é isso Não vou nem secar a mão, não E vou colocar luvas E vão lá Passar esse eneve Então é isso Vou passar primeiro aqui em cima Já espalhei ele Pra tudo que é lado aqui Na bancada Mas tá bom Passar aqui assim primeiro Olha pra cá Que eu vou olhando no espelho O que me facilita mais Agora eu vou passar aqui, gente Na parte que eu acho que é a pior parte Ó Que é esse meio aqui É essa parte aqui Aqui, ó Do lado direito Que é a pior parte pra alisar Se eu conseguir alisar essa parte aqui Já tá ótimo É bem, meninas Ó, terminei de aplicar aqui o eneve, né Agora eu vou colocar um saquinho plástico E vou aguardar aqui em uma hora Aí depois dessa hora eu vou enxaguar Não vou mostrar pra vocês lavando, né Retirando o eneve Vou lavar Do jeito que eu tenho costume ali E depois que ele secar Eu vou vir com a prancha Aí talvez eu grave pra vocês aqui Eu passando a prancha Ou então já venho com ele finalizado Então tá aí, pessoal É... Quase um ano de eneve Vou completar um ano agora em outubro Quarenta aplicações Com intervalo aí de mais ou menos Cinquenta e poucos dias Cinquenta dias Dá trinta e oito pra trinta e nove E agora é trinta e nove com o ene pelúcia forte E agora quarenta aplicação com o ene médio Intercalando agora, né Vou fazer isso Só que assim, eu tô percebendo que minha cabeça tá dando um pouquinho Tardendo um pouquinho Não sei porquê Não sei se é porque Eu passei pelúcia forte, né Tem uma semana e agora tô com pelúcia média Não sei Tardendo assim Bem longe, sabe O couro cabeludo Vamos descobrir aí porquê, né E vamos ver se vai cair Mas eu creio que não vai cair, não Porque é a mesma marca, né Porque os eneves, eles costumam ter a mesma composição E como sendo da mesma empresa Eu acho que não tem problema Eu fazer isso, não Mas depois vou dar uma pesquisada, né Gente, não custa pesquisar Porque não quer ficar careca, não Como eu falei, acertei demais com o ene É uma química que eu tô gostando muito E então vou tentar fazer aqui o mais direitinho possível Pra não dar problema aí pro meu cabelo não cair Então é isso, gente Vou esperar aqui passar uma hora Pra colocar o saco, acho que mesmo E vou esperar passar uma hora Depois que passar uma hora eu lavar ele Tudo bonitinho Eu venho Ou venho pranchar aqui pra vocês verem Ou então já venho com ele finalizado, tá bom? Bom, meninas Eu já, meu cabelo já lavei aqui Meu cabelo, retirei o ene É, esperei ele secar aqui, gente Assim, acho que uns 70% Enquanto ele tava quase seco Eu rodei a touca, gente Minha touca Essa touca aqui, ó Feita com touca de mel Ela tá tão velhinha Mas é a touca que eu gosto Tá até furadinha aqui, ó Até fiz outra aqui com uma meia calça Mas tá no mesmo estado Toda feia Mas eu gosto dessa velhinha aqui mesmo E o pessoal chama de touca nero Mas não é essa feita com mena Aquela que você compra Em farmácia Em loja, né? Em loja, né? De produtos de cosméticos aí E aí, gente Eu rodei a touca E olha pra vocês verem Como que meu cabelo ficou baixinho Com a touca Aqui secou natural, tá? E depois eu só rodei a touca Olha pra vocês verem, gente E a raiz, pessoal Só abaixou mesmo, tá? Ó Pra vocês verem que a raiz tá bem altinha ainda Ela abaixou um pouco E deu uma maciada Mas nada de alisar E ó Tá vendo? Dá pra me ficar com ele assim? Já dava, se eu quisesse Mas eu coloquei uma blusa preta Mas eu devia ter colocado uma blusa branca Pra vocês verem direito Já dava pra ficar com ele assim Mas, como eu falei Eu vou passar a prancha Porque como a raiz tá alta Eu vou passar a prancha na raiz E nele todo Aí depois eu venho aqui Mostrar o resultado, né? Com a prancha Com a prancha Música Música Oh, come on, we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways To my shadow, through the sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Bem, meninas, ó Como vocês viram aqui, eu acabei desanimando de passar a prancha nele todo Então, passei aqui embaixo só nas pontinhas, né? E aqui em cima, onde fica muito visível a raiz Que a raiz fica aparecendo mais aqui Que eu optei por passar aqui só em cima na raiz Mas o resto foi só as pontas mesmo Vendo? Agora eu vou passar esse olhinho aqui, ó A gente tá até acabando o meu É um óleo fortalecedor de fios É, com os patauá Ele também serve pra gente passar Serve como protetor térmico Mas eu gosto de passar depois que eu termino Como reparador de pontas Nossa, eu gosto demais desse óleo Ele não pesa nada no fio E ele é muito bom E eu gosto de passar ele Eu passo ele todo dia Porque ele acaba não pesando nada, né? Então eu pinto pra passar ele todo dia E aí, gente, ó Eu podia ter ficado com ele daquele jeito lá Que ele tinha secado natural Como eu falei pra vocês, eu rodei a toca Então ele ficou bem baixo, né? Podia ter ficado daquele jeito Mas eu gosto dele assim, né? Eu cansei de falar pra vocês Eu gosto dele assim, ó Com as pontinhas todas viradinhas Eu acho que fica mais bonito E acaba me dando um volume aqui Então é isso, gente Quarenta aplicações do ENER Com um intervalo aí da 38 pra 39 De mais de 50 dias, eu acho E é isso Repito aqui de novo Gosto demais do ENER Pra mim foi assim Minha química da vida Não pretendo sair tão cedo dele Quero experimentar agora O da Amazônia, né? Que dizem que é muito bom E não tem cheiro Porque eu gosto demais do Pelúcia Mas ele deixa o meu cabelo Com cheirinho de ferro E é difícil tirar esse cheiro E olha que eu lavo muito bem Mas é isso então Então, gente Espero que vocês tenham gostado De acompanhar mais esse vídeo Assim, vou tentar não ficar tanto tempo mais sem postar Já falei pra vocês que eu fiquei aí um tempinho bom Sem meu telefone Vou tentar Ficar aí Menos tempo sem postar Menos tempo não Vou tentar não ficar tanto tempo mais sem postar, gente E é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar Eu agradeço a companhia de vocês Pra você que já é inscrito Continue aqui com a gente Você será sempre muito bem-vindo Se você ainda não é inscrito Se inscreve aqui com a gente Vem fazer parte do nosso cantinho Você também será sempre muito bem-vindo E é isso, gente Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Deus continue abençoando grandemente Poderosamente a vida de cada um de vocês Fiquem todos com Deus Um grande beijo E até o próximo vídeo Se Deus quiser Beijos Tchau, tchau Tchau